Para a gente começar, eu vou utilizar essa pasta maravilhosa, tá? É da Swiss Cakes, que eles mandaram para a gente lá de São Paulo, é o fornecedor que tem. Nós vamos deixar um link aqui abaixo, se você quiser saber mais informações, é só clicar lá no site e visualizar, tá? Essa pasta é maravilhosa, é a nova massa ticino, então ela é super macia, super boa de trabalhar, super fácil, super fácil de sovar, certo? É uma maravilha. E, continuando, eu vou usar aqui, ó, a fita métrica também para me auxiliar, um rolinho, tá? Com essas que tem a... essas guias aqui, ó, medidoras. Vou precisar também dessas duas estecas, tá? Você, se não tiver um kit básico de esteca, o ideal é que você tenha, que você compre, porque essa é uma ferramenta que a gente utiliza muito aqui na confeitaria. Vamos precisar também de um rolo grande, só para apoio mesmo, tá? Um bisturi também e essas pérolas, tá? Uma tesoura. E eu usei também esses dois pós aqui maravilhosos da nossa querida parceira Fabi, ó. Eu tô usando aqui o ultravioleta e o brilho para decoração, o rosa, ó, o rosa, certo? Como é de praxe, né, quem trabalha com pasta americana, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sovar essa massa, né? Ó, já sovei aqui. Ó, essa daticina, ela é super macia, ó, super elástica, tá? Tem um rendimento excelente. Ó, sovei a pasta, vou fazer aqui um cilindro. Pronto, vou colocar um pouco de pó aqui para não grudar. Vou abrir. Bem larguinho, tá? Eu preciso aqui cerca de 9 centímetros de largura. Vou dar uma dica agora para quem não trabalha com essa pasta, né, para quem trabalha com outra marca diferente, tá? Normalmente a pasta americana, quando a gente faz alguns trabalhos, né, de babado, ela costuma rachar porque ela não tem tanta elasticidade. Então o que você pode fazer é misturar 50% de pasta americana e 50% de pasta elástica, tá? E aí você traz elasticidade para essa parte e ela não fica rachando. Vamos ver se aqui já tem 9 de largura. Já tá com 12, ó. Vou cortar aqui, ó, uma tira reta. Tanto em cima quanto embaixo, tá? É preciso disso aqui retinho. Ó, passou um pouquinho, 10 não tem problema, tá? Vou deixar assim mesmo. Vou mostrar pra você, ó, como é que vai ficar esse drapeado, ó, como ele fica. Então, ó, eu preciso de 10 aqui, de largura, né? E o tamanho dele eu quero de comprimento, eu quero que ele tenha 11, ó. Então eu vou marcar 11 aqui. E isso é porque eu tô trabalhando com bolo com diâmetro de 20 centímetros, tá? De largura. Já já eu mostro pra vocês como é que eu descobri que eu preciso de 11 centímetros de largura aqui também, tá? Descomprimento, na verdade. Vou cortar aqui. Minha mão tá sujinha aqui, gente, foi porque eu tingi minha pasta que tá coberta ao bolo, de roxo, então ficou uma manchinha. Mas, ó, vamos lá, observar aqui, ó, a minha pasta americana, ela tá de um formato retangular, certo? Tem 10 por 11. E aí eu vou fazer o seguinte movimento. Observem aqui bastante. Vamos fazer devagar pra vocês entenderem. Vou pegar a água com o pincel, ó, molhar aqui a pontinha da pasta. Venho e dobro. Dobrei, colei aqui, ó. Agora eu viro essa pasta pra baixo, ó. A parte colada fica aqui, pro lado de dentro. Eu venho com a ponta, trago pra trás. Trouxe pra trás, venho aqui com o meu dedinho, marco aqui. Trago a minha pasta novamente para frente. Ó, aqui já vai ter a segunda dobra, certo? Eu tenho a primeira aqui embaixo, a segunda. Venho novamente com o pincel. Então, molho agora essa pontinha, ó. Só um pouquinho de água, tá? Nada de excesso. Dobro pra frente. E trago novamente, ó. Pra frente de novo. Agora eu pego as pontas e simplesmente aperto elas, tá? E tá pronto o meu drapeado. Vou virar para trás. Corto. E viro pro outro lado. Tiro as pontas. E prontinho, ó. Que lindo. E aí, pra ele ficar no formato arredondado, você pode pegar uma xícara, um copo e colocar. Então, vou mostrar essa xícara aqui como exemplo, ó. Pego a xícara. E trago esse... Uso como base, né? Pra arredondar aqui o meu drapeado. Pronto. Você pode deixar secando assim, tá? Ou tirar, que ele já vai ficar e colocar pra secar em outro lugar. Vamos de novo pra vocês pegarem de verdade agora. Molha a pontinha. Primeiro passo. Dobra. Vira a pasta para baixo. Volto. Com essa ponta. O meu dedinho, eu marcando aqui. Passa pra frente. Marco novamente. Agora, água e pincel de novo. Pontinha da pasta. Dobrou. E fecha. E fecha. Fecha aqui. Aperta as pontas. E aí, se você quiser, ó. Pode deixar assim também. Fazer outro. E cortar no final todos juntos, tá? Coloca um enfileirado, né? Coloca um enfileirado, né? Um atrás do outro. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Tenho dois enfileirados, tá bom? Então, o que é que eu faço? Pra cortar tudo igual, de um tamanho só. Eu não sair cortando um e ficar o tamanho diferente. Você vira. Os que tiver pronto. Faz todos. E depois, vem cortando. A linha aqui. Vira. Deixar alinhadinho, ó. Ó. Pronto. Estão prontos. Pra gente unir agora os drapeados no nosso bolo. Eu vou mostrar outra forma linda que você vai ficar encantada agora, ó. Vou pegar aquela base. Eu vou dividir no meio, ó. Aqui. Vou cortar agora aqui também, ó. Tortinho. Pronto. Ó, era pra ser no meio, né? Mas, enfim. Vou pegar essa base maiorzinha aqui pra mostrar pra você como é que faz. É o mesmo processo, tá? Molha a pontinha aqui. Só que você faz um pouquinho menor, no caso, né? Dobra menorzinho aqui. Vira a pasta para baixo. Vem. Volta. Molha a pontinha aqui, novamente. Molha a pontinha aqui, novamente. E venho fazendo a terceira preguinha. E no final o resultado é esse aqui. Viro pra trás e corto o excesso. Prontinho. Galera, eu tenho duas notícias boas aqui pra vocês. Uma é que começou a chover, né? Maravilha. E a outra que eu vou mostrar pra vocês agora é uma florzinha bem legal, né? Que vocês vão ficar apaixonados. Como eu disse antes no início, né? Chegou a hora de eu mostrar pra vocês. E agora eu tô usando, ó, 50% de pasta americana mais 50% de pasta de flores, tá? Não confundam pasta de flores com a pasta elástica. São duas coisas diferentes. Eu vou abrir essa pasta agora aqui. Ó, vou abrir fininha com essa guiazinha. Eu vou usar aqui, ó, o bico de confeitar, pitanga, com esse aro maior. Se você quiser a florzinha menor, você pode fazer aí com esse bico menor, certo? Ó, olha a diferença. Vou cortar aqui. Isso é só pra você usar como base, tá? Pra não sair uma flor maior, tá menor, mais gorda, tá mais magrinha. Perfeito. Fazer uma bolinha aqui, ó. E aí eu faço uma coxinha, ó. Em seguida eu faço uma coxinha. Tá vendo? Agora com essa estequinha, com essa parte aqui, ó, dessa esteca, eu tenho aqui, ó, parece uma laranja, né? Parece aquele espramedor de laranja, ó. Só que aqui tem cinco partezinhas. Cinco hélices, né? Parece uma hélicezinha. Eu venho, ó, no meio da minha coxinha. Ó, e marco aqui. Ó como vai sair. Agora com o auxílio do bisturi, ó, eu venho cortando, cortando aqui. Você pode apoiar na mesa também, que é melhor, tá? Deixa eu apoiar aqui na mesa. E aí você corta nas marcações que você fez com a estequinha. Agora eu vou pegar essa estequinha aqui, mais fina. E com essa partezinha eu vou puxar a minha coxinha aqui, ó. Primeiro. Tá uma flor super simples, não precisa de cortador. Olha aí, pessoal, como ficou nossa florzinha, né? Ó. Deixa eu puxar só mais um pouquinho aqui. Pronto. Ela fica assim, tá vendo? Bem fechadinha. Aí você pode abrir ela um pouquinho, ó. De acordo com o seu gosto, tá? Agora eu vou colorir ela por dentro, tá? Eu vou usar o pó decorativo da Fabi, o violeta. Coloca um pouquinho no pincel, ó, pra tirar o excesso. E vem aqui, ó. Bem de levo, tá? Marcando. Marcando. E aí eu vou repetindo esse processo, tá? Vou intercalar as cores, ó, com o rosa e o violeta, tá? Pra gente fazer a decoração bem legal no bolo. Seguir aqui a pontinha. Ó, que linda. Conforme combinado lá no início do vídeo, eu falei pra vocês que iria mostrar como foi que eu descobri o comprimento das minhas tiras pra fazer o drapeado. Então, eu peguei essa fita métrica e medi aqui, ó. Aí dá 64,5. Como não é um número arredondado e eu queria 6 tiras, eu aproximei pra 66 e dividi por 6, que dá 11 centímetros. E aí a gente faz o ajuste no bolo na hora que a gente for colar, certo? E aí agora vamos colar esses drapeados, ó. Eu já tenho aqui algumas folhinhas, algumas florzinhas coladas. E a gente vai fazer essa parte de cima agora. Segura um pouco, tá? Só pra fixar aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente aplica esse, ó. Essa cortininha que a gente fez. Isso aí aqui no meio, ó. E eu põe. E aqui eu fiz umas florzinhas pequenas. Lembra que eu comentei do bico? Eu peguei o menor que eu mostrei pra vocês e fiz essas pequenininhas, ó. Veja que é um pouquinho menor do que a outra que tem o bico maior, certo? E eu vou colar aqui. E assim eu vou fazer ao redor dos bolos, do bolo inteiro. E intercalando sempre a rosinha com a lilás. Vou colar uma florzinha aqui embaixo também pra vocês verem. Que é super simples, ó. Só eu colocar aqui a colinha embaixo. E vem. A pérola soltou. Vou dar uma outra dica aqui bem legalzinha também. Que se você quiser fazer esse acabamento aqui, apenas com uma bolinha você também pode fazer, tá? Ou então a pérola maior você também pode fazer e colocar aqui, ó. Fiz uma bolinha de pasta e vou colar aqui. Olha, tá molinha a bola porque ela não secou ainda, mas vê como ficaria bem legal, tá? Eu prefiro a florzinha, mas aqui também já dá um acabamentozinho bem bacana. Eu vou tirar e vou colar a minha florzinha ali mais. Ó. Ó. E aí